E aí, gente? Estamos aqui com o Pamela e hoje vai ter o primeiro Pamela Responde. Eu acho que vocês vão doar meu canal pra Pamela, porque é mais Pamela aqui do que eu. E vocês mandaram... É tubercula? Ana Gabriela Pascoal, beijou a primeira vez com quantos anos? Com 13. E como foi? Foi numa pracinha. Vocês estavam jogando dominó? Não, eu falei pro meu pai. Pulando pós? Quando eu era novinha, do funk, meu pai não deixava eu sair. Então aí ele falava, ó, sai. Na praça podia? É, digamos que sim. Aí eu tinha que sair tipo assim, eu saia 5 horas da tarde e voltava 8 horas da noite. Se eu chegava 8 e 1, meu pai me batia. Esse dia eu cheguei atrasada. Porque beijou muito e gostou? Não, odiei. Daí eu tinha que ficar testando, é isso mesmo, beijo é isso. É, primeiro beijo meu também foi o homem. Foi nossa, vem peço. Lê ponto aloha. Pamela já namorou com um homem? Já. Quanto tempo? Um ano e alguns meses. Só que não rolou nada. Não. Não rolou introdução? Não, não. É meu primeiro namoradinho. Perdi o bebê com ele e a virgindade não perdi, graças a Deus. Foi na pracinha. Não, não foi na pracinha. Não perdi na pracinha. E era um namor... Sabe quando é o primeiro namoradinho? Aí meu pai, ele já queria pedir minha mão pro meu pai. Né? Porque aquela época... Nem de atrasado. Não, ele já queria pedir a mão pro meu pai. Você viu que bonitinho? Hoje em dia os caras não faz isso, né? Não faz pra nada. Você ficaria com uma das suas amigas mais próximas? Se sim, qual? Eu não sou sua amiga. Não, é sério. É porque eu não posso colocar a mão aqui. Eu não posso. Ah, eu não sei. Eu acho que se eu ficar com uma amiga próxima, seria só pra dar uns beijinhos e falar assim, olha... Era só pra ver como é que é. É, só pra testar o beijo mesmo. Você tá beijando bem, sabe? Você usa suas amigas às vezes. Mas e se beijo e apaixona? Não, não acontece isso. Pergunta. Já ficou com menores? Qual a diferença? Amo você. Manda beijos. É pra mandar. Beijo meu, beijo da fã. Já ficou com menores? Todas. Todinha. Se uma tem mais de 16, queridos, é raro. Não, não. É raridade. Para, para. O Gabriel, você para, pode ser presa, sair daqui e ser presa. É o seguinte, já fiquei com uma menina 10 anos, 12 anos, 10, 11. 11 anos, 10. 16 anos, mas nova. 11 anos, então ela tinha 17, eu não sabia. Depois que eu fui descobrir que... Na verdade, ela mentiu. Ela sabe da história, viu? Ela mentiu, aí depois você viu o RG dela, porque transaram, jogou o RG pro alto e esqueceu. E tal, viu o RG da menina. Aí, nós precisávamos da menina pra entrar na balada pra vigiar os outros. A menina não conseguiu entrar na porra da balada porque a menina tinha menos de 18. Eu fiquei puta, tive que eu mesmo entrar com a minha cara. É, não é conhecida há pouco, né? Chegou lá, não deu... Nossa, chegou lá, não deu 5 minutos, todo mundo já sabia que eu tava lá, o maluco já se escondeu. Ai, foi uma merda. Ai, esse dia foi incrível. Nossa, foi, eu fiquei puta. Qual foi a maior experiência boa que você teve na vida? Incluindo viagem, trabalhos e etc. Você é linda, te amo, manda beijo. R Baran. Beijo. Ai, não consigo pensar agora. A melhor fase da sua vida? Ah, o que eu tô tendo desde o ano passado, tendo uma fase muito viagens, muito pessoas novas. Pode falar. Foi ano passado, desde o ano passado. É isso, foi ano passado. Eu tive as melhores viagens. Ela tá começando a não encher o oco, é quando ela tá mentindo. Quando ela está escorrendo. Não, você já tá começando a ficar tensa, tremendo. Qual foi a melhor época, Pamela? Ano passado. Tá bom, foi um fim de que acredito, gente, mas se não é verdade. O quê? Não, eu não tô tentando lembrar agora. Então tá bom. Ai, coitadinha, ela tem amnésia. Calita Castro. Se você fosse abduzida por um alienígena, você tentaria se comunicar e tal? Ou te dava um troço de tanto medo? Ela é um, né, já. Eu ia gostar. Mas você não ia ficar com medinho? Ai, esses dias eu entrei numa brisa, achei que eu ia morrer. Ai, eu comecei a ficar assim na cama, assim, ó. Ai, eu vou morrer. Tipo, sabe? Foi numa brisa. Não, juro por Deus, foi horrível. O que você tinha usado? Nada. Tava assistindo um filme, um filme que entrou na minha mente. Sabe quando você assiste um filme, ele entra na sua mente? Então é isso. Ai, eu falei, nossa, eu vou morrer, gente. Ai, eu comecei a rezar, comecei a rezar. Foi horrível. A mesma menina, Calita Castro. Você já foi pega pela polícia? Eu quase fui pega. Eu só não consegui me levar porque eu escondi bem. Onde estava? O que? O que você escondeu. Eu era menor, eu não podia, bebida. Daí, tipo... Qual é a música que você mais escuta no momento? Thaísa Barbosa. Daniel. Vou falar do Daniel. Daniel. A Pôme estava escutando essa música. Ah, essa. Será que ela estava transando? Não, ela arrumou para vir aqui. Ah, tá. Você acredita que o universo gira em nosso favor? Ai, às vezes, né? Ah, não sei, meu. Às vezes eu acho que algumas paradas que eu penso assim, acontece. Ou, tipo, dá certo. Quando você faz as coisas certas, tudo dá certo. Não, não. Se alguma coisa está gindo errado, você está fazendo alguma coisa errada. Não, mas tem essa também. Que eu pego e falo, nossa, esse bagulho tem que dar certo. Aí eu pego a conta, acabo contando e meio que tem essas, né? De não é certo. Não, mas tipo, para os outros. É, exato. Aí dá uma... Dá aquela... Divergência virando as energias. Tudo, tipo, para dar 100%. Está 99% e acaba dando zero por causa que... Porque você acha que isso aconteceu porque eu... Eu sou muito ansiosa com as coisas. Tem que parar de ser assim. Nath, essa é esse underline. Maior mico que já passou em público e ficou maior ainda porque ficou na frente da crush. Não tinha crush nenhuma. O maior mico que eu paguei foi chorar na balada aquela vez só. Mas não tinha nenhuma crush. Você era minha crush naquela época, tá, amor? Ela chorou de solucar porque ela perdeu o copo dela. Não, contem só direito. O maluco lá que queria, ó, com você. Aí ele pegou e chegou, ô, tira o... Dá seu copo. Porque eu estava zoando ela. E daí... É meu ex, viu, gente, que ela está querendo dizer. Mas, ô... Então, daí eu acho que é por causa disso. Daí ele pegou e eu estava dançando com você zoando assim, ó, o copo na mão. É... Dizendo que eu fico zoando. Aí ele pegou e tomou o copo da minha mão. Daí eu peguei e virei e falei, ô, por que você está tomando o copo da minha mão? A Gabi mandou. Aí eu fui e cheguei em você, não foi? Aí eu cheguei, né? E falei, Vi, por que você mandou tirar o copo da minha mão? Ai, por que você mandou tirar o copo da minha mão? O quê, Pamela? Ai, meu copo. Eu não disse em meu copo. Ele pegou o copo. Eu odeio por ele. Nossa, eu tô bêbada, nem tô bêbada. Eu não sou, tipo, eu odeio. E eu não tava sabendo o que tava acontecendo, nada. Nossa, esse dia foi muito risco. Ela chorou de solucar, chamou a Luana pra ir pro banheiro com ela, voltou com o rosto desse tamanho e parecia que tinha sido picada por um enxame de abelha. Eu odiei esse dia. E era só uma brincadeira, acho que, do menino, sei lá, porque... Não, eu não gostei dele, eu não gosto dele até hoje. Mas nem eu. Como foi se assumir lesbiano? Tá escrito assim. Eu nunca me assumi. Na verdade, eu só cheguei e falei, isso aí, isso aí, isso é pouco. Se eu não tenho que contar, vai assistir no meu canal, que eu gravei um vídeo falando sobre isso. É pouco. Qual que é o seu canal? Pamela Giz, tá Pamela Giz? Nem eu sei, você viu, pai? Tá Pamela Giz, é isso. Vai sair logo mesmo, fique atento, é pouco. Assistam lá no canal dela como foi assumir a lesbianidade. Corram lá pro canal da Pamela e assistam lá. A história é bem interessante, viu? Primeiro responde Pamela aqui no meu canal. E é nóis, tamo junto. A Pamela tá de canal novo. Assistam, se inscrevam no canal dela. Me peçam lá, porque ela até agora... Peça pra ela fazer qualquer... Ai, não convidei, Gabriela. Não convidou. Nossa, que falso. Ingrata. Um beijo, tamo junto, é nóis. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Não se esquece de atirar o sininho lá, aquele sininho bacana. Tchau. Tchau.